Afronautas, boa tarde para quem está do lado de cá, boa noite para quem está do lado de lá, bom dia para quem assistiu em outros horários. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo do nosso canal Pensar Africanamente. Hoje, em mais um diálogo transnacional, nós estamos recebendo três irmãos ativistas, pesquisadores de Angola para dialogar sobre a trajetória do Chris Hahn, o último comandante do Unkoto Uitsuisio. Eu nem sei se estou pronunciando correto, é Zulu, qualquer coisa, eles me corrigem depois. Enquanto nós estamos aqui fazendo essa singela abertura, recebendo os convidados, vocês fazem o quê? Vocês nos ajudam a compartilhar o link e arrastar geral para cá. Nós estamos no YouTube Pensar Africanamente, estamos no Facebook Pensar Africanamente, e estamos no Facebook da Manatânia de Carvalho, que aos sábados à tarde nos disponibiliza a página dela no Facebook para aumentar o alcance dos nossos conteúdos. A Manatânia de Carvalho, que por sinal está no Brasil nesse momento participando de um seminário sobre reparações organizadas, organizado pela dona Diva. Mas é isso, gente, é o seguinte, é o personagem para mim da luta contra o apartheid, um mártir da luta contra o apartheid na África do Sul, já que foi assassinada exatamente por ser um grande líder, que eu pessoalmente desconhecia, então estou bastante curiosa para conhecer um pouco mais sobre a história e a trajetória do Chris Honey. Eu imagino que vocês também. Então vamos avisar geral que nós já estamos ao vivo para que as pessoas se juntem a nós também para conhecer mais sobre o Chris Honey. Sei que novembro no Brasil é um mês de muitas atividades, felizmente presenciais nesse pós-pandemia, muitas manifestações, mas avisa aí quem estiver em casa para somar aqui conosco para mais essa transmissão ao vivo do nosso canal, da nossa ferramenta de luta. Eu já vou trazer aqui para a sala o nosso colunista, Paulo Gamba, que propôs a pauta, os convidados devem estar entrando aí já já também. Eu vou fazer aquela breve, rápida apresentação formal. Paulo Gamba vocês já conhecem, porque ele tem estado conosco com frequência no canal, generosamente, todas as vezes que nós chamamos, ele está a postos e se junta aqui conosco. Ele que é vice-presidente da Associação Afrocracia, especialista em segurança e gênero, é também docente e escritor. Vamos se juntar a nós já já. Catrol Gila, que também já esteve aqui conosco, licenciando em sociologia, vice-porta-voz do movimento Hip Hop de Intervenção Terceira Divisão, membro da Afrocracia, movimento cultural, e também do movimento Panafricanismo em Angola, e o Eduardo Yamina, que também já esteve conosco, o Eduardo Yamina é estudante, bacharel interdisciplinar em humanidades pela Unilab, é empreendedor social, vice-presidente da organização AE1A, e membro pesquisador pelos grupos de pesquisa, extensão entre nós e a Mandla. Então, tá, eles devem estar chegando aí já já, já fizemos contato com eles, já avisaram que estão entrando. Deixa eu cumprimentar quem já está aí conosco, Simone de Assis, dizendo que mesa, hein? Ela está em Cambuquira, Minas Gerais, seja bem-vinda, Simone. Margarete Santos nos cumprimentando, nossa queridíssima Zezé Menezes, seja bem-vinda. Sônia Maciel, chegando, querido canal Pensar Africanamente, abraço para a Silvana, e abraço para você, Sônia. Essa madrugada, eu e Sônia conversando no WhatsApp, e falando... Conversa com o que, Silvana? Oi? Diga. Ah, não, não, pensei que eu tivesse a referir a Sônia, a minha esposa. Ah, sim, não, Sônia Maciel, aqui do Brasil. Essa madrugada nós estávamos conversando pelo WhatsApp, e ela chamando a atenção para essa tragédia da infância negra assassinada no Brasil e suas mães em busca de justiça, lembrando vários casos, inclusive o caso do menino Miguel e sua mãe, Mirtes Renata. E aí, combinamos que é mais uma pauta para a gente retomar aqui no canal. Já trouxemos, já conversamos, mas é uma pauta que não se esgota na medida em que continuam matando nossas crianças. Então, é uma pauta que voltará em breve aqui no canal. Olha só, Eduardo e Amina estão chegando, deixa eu já puxar aqui para a sala. Mas, assim, vamos começar. Vamos começar. Eu disse aqui, porque chegou depois, eu estou ansiosa para saber mais sobre a trajetória do Chris Honey. Adriano Macoapére entrando aí. Adriano, que vive no Brasil, mas é moçambicano, me corrija se eu estiver errado. Adriano, ele também já esteve aqui no canal. É isso, gente. Enquanto a gente vai começando, vocês vão compartilhando e vão lembrando as pessoas que está na hora de somar aqui no Pensar Africanamente. Paulo Gamba, bem-vindo de volta. Diz aí para nós, faça uma introdução à pauta, ao tema, antes da gente ouvir os outros convidados. Chris Honey, quem foi este mártir da luta contra o apartheid na África do Sul? Por favor, é contigo. Obrigada. Obrigada. Seu microfone, Paulo. Pois, pois. Era exatamente isso que eu estava a tentar fazer, ligar o meu microfone. Há uma saudação muito comum na África do Sul, na língua Zulu, que se diz Hamandla, e responde-se ao Eto. e eu queria desejar um Amandla a todos que me acompanham. É uma honra muito grande para mim estar de volta a este painel e aproveito também em particular para saudar o Emina e o Catrô já confirmou que vai entrar, está a cinco minutos de casa. hoje é um dia importante para nós aqui em Angola, porque Angola celebra o 48º aniversário da sua independência e torna-se duplamente especial porque 30 minutos depois do doutor Antônio Agostinho Neto ler a declaração da independência da Angola em 1975, no dia 11 de novembro, por a meia-noite. O Brasil, 30 minutos depois, reconheceu Angola como um Estado independente. E a Guiné-Bissau, 24 horas depois, mandou um embaixador apresentar as cartas credenciais ao presidente da República. Então, é uma honra falar de Chris Hanen num dia em que nós celebramos a nossa independência, não apenas porque ele fez para a África do Sul, mas também por Angola, porque ele, quando se junta à guerrilha, ele vem para Angola e lutou junto do exército angolano contra as forças sul-africanas. E aqui um intervalo que se abre na guerra civil angolana entre o governo e a UNITA, que nós vamos falar também neste programa. Não podia começar o programa sem antes desejar a minha solidariedade aos civis israelitas mortos pelo ataque do Hamas. A minha profunda solidariedade também vai para as vítimas do genocídio que está a acontecer nesse momento em Gaza, que já passam dos 10.500 pessoas, entre elas, 4.324 crianças, segundo os dados oficiais apresentados, pelo menos até ontem. Portanto, é um genocídio perpetrado pelo regime sionista que usa o holocausto judeu para alcançar a impunidade interna, que tem sido patrocinado por potências que rapidamente condenaram a Rússia quando houve a invasão na Ucrânia, mas não conseguem dizer uma palavra de condenação contra Israel. Portanto, aqui verifica-se essa tal dualidade de critérios que algumas vidas importam quando em África nós temos conflitos como na República Democrática do Congo, na República Centro-Africana, no norte da Nigéria, no Mali, no Níger, no Burkina Faso, que são soltados por grupos terroristas e que as missões de paz não fazem rigorosamente nada. Aliás, esta semana um drone das Nações Unidas despenhou numa aldeia no Congo Democrático, numa província norte, no Kivo, do Congo Democrático, e no seu interior foi encontrado nove quilogramas de ouro bruto. Isto justifica por que a Monusco, que é a missão das Nações Unidas para o Congo, está lá há mais de 20 anos e o Congo não consegue alcançar a paz. Está mais do que claro que o maior interesse dessas potências são apenas riquezas que pertencem aos povos africanos para o seu álcool sustento. Prontos. Falar de Chris Hahn é uma enorme responsabilidade, tendo em conta o contexto histórico sul-africano, não apenas pelo facto de ele ter sido o último comandante da Unkotu e Siswe, mas também por influenciar várias gerações que acreditam que o sistema político que mais luta para a igualdade entre os povos é sem sombra de dúvida à esquerda. Mas o que eu pretendo fazer mesmo é sair um pouco do capítulo ideológico, porque nós precisamos compreender como é que surge Unkotu e Siswe e em que contexto é que ele foi abordado e qual é a necessidade da sua criação para nós percebermos a visão estratégica de Oliver Tambo, Joyce Lovo, Vartos e Zulu e, claro, Nelson Mandela, foram essas figuras que tiveram na base da criação de Unkotu e Siswe. Bem, Unkotu e Siswe também abreviadamente é conhecido como MK, foi criado no dia 16 de dezembro de 1961 como braço armado do ANC. O simbolismo dessa data, por que ele foi escolhido no dia 16 de dezembro de 1961? O dia 16 tem a ver com o fato num dia igual como este, mas isso em 1838, os africanos tinham concluído a derrota dos Zulus na famosa Batalha do Rio Sangue, daí o simbolismo dessa data, ou seja, mais de 100 anos depois, o ANC queria dar um recado aos racistas sul-africanos de que a batalha declarada vencida no dia 16 de dezembro de 1838, ela continuava e iria continuar até a libertação total dos negros. A formação do UNKOTU e SISWE seguiu-se aí a uma série de acontecimentos que se tornaram necessário que os movimentos de libertação nacional na África avançassem em direção a um desafio mais significativo contra um governo instaurado a nível da África do Sul que era o governo da minoria branca. Ou seja, o ANC em conjunto com o Partido Comunista Sul-Africano acrescentou-se também aí os membros da Aliança do Congresso, o Congresso Indiano Sul-Africano e o Congresso das Pessoas de Cor Estou aqui lembrando-me mais de um que é o Congresso dos Democratas estiveram durante muito tempo envolvidos em atos pacíficos de resistência que visavam esforçar o governo a eventualmente reconhecer os direitos dos negros na República da África do Sul. No entanto, na década de 50 e início da década de 60 foram mostrando a intenção do governo sul-africano em isolar desculpa em isolar ainda mais a população negra na África do Sul através de aprovação de várias leis e algumas medidas repressivas que eram muito severas. Além disso, também essas medidas repressivas que o Estado racista sul-africano aplicava fez com que surgisse a necessidade de mudar táticas na forma como o ANC e o Partido Comunista bem como a Aliança Africana encaravam este lado da luta pela liberdade e pela igualdade. Portanto, todos sabiam que mudar de tática não era uma coisa simples para o ANC porque durante muitos anos e estamos a falar do movimento secular criado nos anos 1900 sempre foi a estratégia de luta do ANC sempre abraçou a abordagem da não-violência ou seja, uma abordagem que era defendida com unhas e dentes pelo chefe Alberto Lutuli que era o presidente do ANC na altura mas o Lutuli para mim o Cota Alberto não gosta muito que eu falo disso o Lutuli para mim era um presidente fantoche e hoje há muitos escritos que vêm exatamente provar isso que eu tenho defendido há algum tempo porque para mim ele servia aos interesses do apartheid ou seja, a sua estratégia de luta era branda demais por isso é que ele entra na história como o primeiro negro a receber o prêmio Nobel da Paz e na medalha vinha escrito mesmo assim atribui-se o Nobel da Paz a Alberto Lutuli por sua luta não-violência contra o regime africano na verdade não era um simples regime era um regime racista era um regime genocida era um regime escravocrata muito semelhante a um regime que a Europa combateu na segunda guerra mundial estamos a falar aqui de Adolf Hitler o terceiro rei mas era suportado por países europeus porque na perspetiva deles havia um conjunto de medidas que levavam a concluir que vidas negras não importavam aliás para esta gente as vidas negras continuam a não importar então para além dessa posição de não-violência que o ANC de Alberto Lutuli adotou haviam também outras questões que não apoiavam a ideia de uma luta armada por exemplo na altura em que foi tomada essa decisão de formar um coto-oiciso o ANC havia sido banido e esse banimento foi portanto sobre a decisão de não mais atuar e a ideia de pegar em armas tornaria obviamente a ANC como uma organização que corria risco de ser banida de uma vez por todas e Alberto Lutuli de fato tinha medo tinha medo disso foram quase uma década de discussões internas afirma quase 10 anos porém no ano de 1950 ficou claro para muitos membros do ANC e mesmo do Partido Comunista Sul-Africano de que a resistência passiva e a não-violência não estavam a funcionar portanto era um fator que sem dúvida teria muita influência no pensamento do ANC e do próprio Partido Comunista e que provavelmente poderia também influenciar a sua mudança para a violência política desde a data que ela foi criada estamos aqui a falar de 1960 foi de fato uma ideia de trazer para a Lissa um conjunto de fracassos da estrutura quer do ANC porque havia essa resistência do topo da liderança e não aderir à luta armada e também aí a necessidade de fazer outros movimentos que manchassem ou que comprometessem o desenvolvimento normal da África do Sul Silvani algumas fontes afirmam que a razão desses sucessos moderados se deveu a reuniões improdutivas e sem foco essas reuniões improdutivas e sem foco fez com que o ANC mostrasse uma mudança nas suas políticas durante o congresso anual de 26 de junho de 1955 que aconteceu em Clifton onde foi lida pela primeira vez a Carta da Liberdade que de resto seria um documento que iria efetivamente vincular o ANC que sabia que com o fim do Apartheid mais cedo ou mais tarde o ANC seria de facto poder o significado da Carta da Liberdade foi que a percepção do ANC como uma organização exclusivamente africana fez com que houvesse uma necessidade crescente de adesão de outros povos que não fossem africanos entretanto esta ideologia multirracial fez com que houvesse ao nível do ANC algumas clivagens e foi ali que surge o Roberto Subukwe um dia também vamos ter que falar sobre o Subukwe porque Subukwe foi o indivíduo que fundou o Congresso Pan-Africano o chamado PAC e então Subukwe abandonou o ANC e ele criou esse movimento porque entendia que o ANC precisava virar mais para o lado pan-africanismo pan-africanista do que esta ideologia da abertura com pessoas que supostamente estavam a contribuir para o extermínio do povo negro então foi assim que o ANC em função destes destes desacordos que foram surgindo ao longo da ou seja dentro do ANC e ao longo destas discussões durante 10 anos o ANC precisava de um catalisador que pudesse influenciar todos aceitarem de que havia necessidade de se criar um braço armado e esse catalisador aconteceu de facto no dia 21 de março de 1960 que é o chamado Massacre de Chapeville aliás para aqui em Angola e muitos países africanos o dia 1 de junho que é considerado o dia da criança africana 16 de junho que é considerado o dia da criança africana surge exatamente por causa desse massacre de Chapeville onde o governo esmagou violentamente uma manifestação pacífica que foi organizada por Subukwe porque foi o Congresso Pan-Africano quem convocou nessa manifestação resultou na morte de 69 pessoas dentre as quais 30 crianças e houve mais 186 feridos e não foi apenas em Chapeville houve também essa manifestação em Western Cap em Township onde morreram no descrito de Langa cerca de 3 pessoas e cerca de 27 ficaram feridas em confrontos com confrontos com a polícia e essa resposta dura dos estados às manifestações pacíficas e a subsequente proibição do ANC e do Partido Comunista fizeram com que houvesse da parte do ANC e dos seus aliados a necessidade de se sentarem para chegar então à conclusão de criarem um coto exciso depois desses massacres não culminaram apenas em morte destas crianças e jovens que se manifestaram mas houve também proibição de organização de marchas muitos membros do ANC do Partido Comunista Sul-Africano foram detidos outros foram obrigados a fugir só no final de 1960 é que começou a ter no final de 60 61 começou a se passar uma ideia de que a resistência estava de fato esmagada ou seja de que o ANC tinha acabado depois do massacre de Chapelville ou seja as chamadas passagem foram praticamente apagadas por balas de disparos que foram feitas pela polícia sul-africana e havia uma semana da greve que tinha sido convocada para 19 de abril acabou por não acontecer porque o povo sentiu-se mal estava abatido os próprios líderes da libertação que escaparam a repressão massiva depois de fugirem para o exterior no sentido de organizarem-se mas há alguns que ficaram ou seja aqueles líderes que ficaram fizeram várias sugestões e que havia a necessidade de que aquela proposta feita pela primeira vez da ANC por Nelson Mandela Oliver Tambo e o Ben Truc fosse concretizada e isso acabou se concretizando numa reunião que aconteceu em abril do mesmo ano que estavam lá um conjunto de ativistas lembro-me aqui por exemplo de Youssef Dador o Jack Honson o John Matthew o Michael Herman o Moses Cotani o Ben Truc e a Ruth First essa Ruth First também é uma figura que vamos um dia falar aqui no canal Pensar Africanamente chegou a ser esposa de Joyce Love uma revolucionária que morreu também de forma covarde com uma carta-bomba no campo de treino em Moçambique fruto dos serviços secretos sul-africanos verem ela como uma perigosa a Ruth First era que nem a Winnie Mandela então todos esses elementos nessa reunião apresentaram de facto essa proposta que Ben Truc dizia que os métodos pacíficos de luta acabaram e que era necessário procurar alternativas e que as alternativas eram a luta armada ou seja a violência e o Ben colocou isso no contexto da teoria marxista e a teoria comunista das práticas revolucionárias precisamos aqui compreender também que Chris Hahn foi um bom marxista que quem o ensinou lições as primeiras lições sobre marxismo e leninismo foi exatamente Govanbeck que é o pai do anterior presidente sul-africano Tabombeck então a partir daí países irmãos como Angola e Moçambique estavam a iniciar a luta armada através dos movimentos de libertação nacional aqui refermo a FNLA o MPLA e posteriormente a UNITA para o lado da Angola e para o lado de Moçambique estava a Frelimo embora outros movimentos que não fizeram necessariamente a guerra da dimensão da Angola e Moçambique mas pressionavam as estruturas coloniais a ceder como são os casos da Zano e a Zapo no Zimbábue e a Suapo na Namíbia ou o Xama Xama Pinduzi na Tanzânia portanto isto aqui influenciou com que uma reunião de comitê de trabalho no ANC de 1961 Nelson Mandela apresentasse a proposta para a ala militar que foi inicialmente discordado por Moses Cotani porque ele era um seguidor fiel de Albert Lutul mas terá concordado mais tarde porque as suas questões eram legítimas e porque tinha que ter uma decisão do Executivo Nacional e esse Executivo Nacional acabou por reunir em Durban de forma secreta e foi de noite e foi uma discussão terrível e mesmo contra a vontade do chefe Lutul uma vez que ele era ou seja a luta não violência para ele era uma questão moral e ele queria preservar o seu Nobel da paz mas a pressão era tanta que ele foi obrigado a ceder e até uma frase de Lutul que eu acho muito engraçada porque ele era chamado constantemente era acusado constantemente de pacifista e Lutul disse nessa reunião se alguém pensa que eu sou pacifista que tento levar as minhas galinhas e saberá o quanto está errado portanto as pessoas riram-se nesse encontro mas sabiam que Lutul não estava interessado porque Lutul era de fato humedroso e foi assim que ele com a decisão dele sugeriu que o encontro inciso podia ser criado sim mas seria um órgão independente ou seja ele não dependeria do ANC para que sempre que ele fosse questionado dos atos de sabotagem provocados pelo um coto inciso ele dizia isto aqui não é conosco isto aqui é uma unidade de uns terroristas então pronto ele aceitou só que Silvani no dia seguinte o executivo nacional precisava voltar a reunir-se para então indicar as pessoas que estariam à frente do comando o Lutul não sei quem lhe persuadiu mas quando ele abriu a reunião ele disse embora ontem nós combinamos criar um coto inciso para apoiar a questão da luta violenta essa é uma questão muito grave que eu gostaria que vocês aqui presentes reconsiderassem essa posição eu não estou a ver muito bem esse encontro inciso corremos risco de ser banido olha naquele dia a pessoa que mais interveio foi Nelson Mandela Nelson Mandela inclusive chamou-lhe de medroso chamou-lhe de incompetente e para isso Nelson Mandela disse ao Lutul que já estavam indicadas as pessoas que iam comandar o coto inciso e quer o senhor queira quer não o coto inciso já está criado e nossos irmãos no exílio já estão a fazer contatos com países que nos vão apoiar esses países eram Angola que que 10 anos depois não é foi 65 75 10 anos depois viria a tornar-se independente Moçambique e Iden mas já haviam países como a Rússia e a China que suportavam os movimentos de libertação nacional que também foram foram contactados olha a Zâmbia já estava independente e o Libertambo já fazia contatos com esses países para que reforçasse então naquela a reunião acabou quando eram 4 da manhã só para ter ideia começou às 20 e terminou às 4 da manhã e às 4 da manhã o conselho decidiu contra a vontade de Lutul de que Nelson Mandela e Jorge Lovo seriam os comandantes de um coto que trabalhariam separados do ANC mas a Mandela a UET ou seja era sempre a luta para a defesa dos negros para terminar e não monopolizar porque estou a ver aí já o rosto do Iemina um pouco cansado porque estou a falar demais o nome dessa organização ANCOTO OICISO ela tem o mesmo significado quer em Zulu que é a maioria o maior grupo étnico ou o maior grupo sociocultural na África do Sul quer em Chosa que também é o segundo maior grupo que o resto é a etnia de Nelson Mandela portanto tem a mesma significação significa lança da nação e o nome abreviado seria OEMICAPA portanto OEMICAPA significa contra-atacar por meio do nosso alcance em defesa do nosso povo do nosso futuro e da nossa liberdade portanto esta é a história de como nasce em Cotu e Ciswe nessa altura o nosso homenageado de hoje Cris Han era um adolescente com 15 anos ele entrou para a Liga Juvenil que vamos falar isso mais tarde mas era necessário que nós abordássemos esse enredo histórico para perceber como é que um Cotu e Ciswe nasce e qual é as dificuldades que teve quer do ponto de vista interno quer do ponto de vista externo porque desde sempre a traição do nosso povo também teve cúmplices internos Sim Paulo Gamba sempre temos os inimigos internos e temos que estar sempre muito muito atentos muito atentas veja só foi importante você trazer essa contextualização para a gente entender como é que surgiu esse braço armado no Cotu em Ciswe lança da nação ali no processo de lutas contra o Apartheid na África do Sul antes de passar para o Eduardo e a Mina deixa só cumprimentar algumas pessoas que chegaram depois que nós começamos e saudar Angola nosso território com irmão pelos seus 48 anos de independência para quem chegou depois nós citamos o Paulo Gamba citou aí no início que hoje então se completa 48 anos da independência de Angola Janete de Assi nos cumprimentando e desejando também solidariedade aos palestinos aos países africanos que estão vivenciando conflito armado a Tatiana Vansic aí nos acompanhando junto com a família Santa Maria Rio Grande do Sul Sona Maciel também solidariedade aos povos palestinos que sofrem ataques empurrando-os de suas terras e também aos povos dos países africanos em conflito Maristane nos cumprimentando deixa eu ver aqui a Sônia dizendo imperialistas tirem as mãos das riquezas dos países africanos Janete saudando os combatentes da independência de Angola nos seus 48 anos deixa eu ver várias pessoas chegaram depois que nós começamos se você tiver aí no Facebook depois que nós depois que nós terminarmos aqui todo o nosso diálogo vai estar disponível no YouTube você pode assistir a parte que você perdeu Ricardo Fonseca quero parabenizar o Pestar Africanamente por estar alcançando a audiência em todo o Brasil e em várias partes do mundo saúdo a todos vitoriosos a todas as vitoriosas combatentes angolanos angolanas nosso poeta Obina Eque Buco salve majestades afronautas na humildade com todo respeito sua benção e licença entra aí meu cara a casa é sua Coab cidade de Tiradentes zona leste paulistana presente muito bem e Amina seja bem-vindo de volta a Pensar Africanamente muito obrigada por favor é contigo eu espero que vocês estejam me ouvindo estamos ouvindo bem estamos ouvindo bem ok boa tarde para todos que nos estão a acompanhar especial para o Paulo Gama no caso eu vou ter que alterar a saudação boa noite para ti acho que nós estamos aqui no Brasil independentemente estamos em estado diferente mas temos ainda a unidade na hora então nesse sentido sou pro Luganda que recebo boa noite e talvez para quem está nos acompanhando do outro lado e que necessariamente não esteja no Brasil pode ser que há muita gente da Angola há muita gente da Angola acompanha e a menina ah ok então para vocês boa noite principalmente na página da mana Antânia de Carvalho eu entendo que hoje inclusive tem menos do que o normal mas entendo que hoje está se celebrando os 48 anos da independência de Angola mas sim nós temos uma boa audiência em Angola sim que bom antes mesmo que eu entre direitamente na temática que eu nos trouxe aqui eu queria primeiro me desculpar pelo fato de eu chegar um bocadinho atrasada que nós estávamos nessa altura eu enquanto vice-presidente da associação de estudantes de Angolanos aqui na Unilato estamos a levar acabou uma semana de panda e hoje é o último dia no caso estamos a terminar com um torneio de futebol e nessa cena eu tinha que latar para abertura como é de um município para o outro o intercâmbio da universidade acabou falhando e eu tive que pegar um ônibus então fiquei nesse nesse corre que acabou influenciando de forma direta nós aqui aqui de fora ou seja nós aqui no Brasil fora da Angola estamos a comemorar a independência da Angola com uma visão muito voltada ao desânimo à medida em que os anos vão crescendo de independência mas internamente nós conseguimos perceber um certo retrocesso não está a ser proporcional então eu aqui manifesto enquanto cidadão angolano o meu descontentamento com relação à situação em que nós vivemos que é do ponto de vista social político econômico e aproveito também para fazer aqui menção que hoje faz já dois anos desde a morte do Inocente do Mato um rapaz estudante angolano que foi numa manifestação em que eu também participei no caso de 11 de 2020 para reivindicar qualidade de vida e a maior assistência e infelizmente acabou sendo morto e o Estado angolano até então não consegue responsabilizar-se nem consegue sequer admitir que foi a polícia quem disparou contra quando nós todos demos conta então fica aqui ainda assim depois dois anos um repúdio da minha parte enquanto combatente no caso com ele que acabou morrendo e eu acho o tema trazido aqui muito inspirador a medida em que nós estamos nessa altura observando agora um novo reascender de golpes sobretudo no contexto africano a medida em que não necessariamente golpes a governos coloniais do ponto de vista assim real mas que também reconhecemos um certo contato que acaba fundamentando uma neocolonização dentro do continente africano e embora esses golpes são questionáveis mas nós estamos a ver o reascender de golpes né no contexto político africano que chama-nos muito a atenção e talvez nos levaria a refletir com relação a postura de Rani né com relação a com relação ao apartheid né que é aquele governo segregacionista que existia dentro da África do Sul um outro aspecto interessante e reflexivo que também tem a ver com 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 o contexto atual essa mobilização juvenil né e essa essa imposição juvenil ao cidadão com relação a participação ativa e direta na vida política e consequentemente orientar o Estado né nós através da história conseguimos perceber que Rani ele ele entra diretamente com 15 anos né como militante tecnicamente se é que o termo se permite né militante no sentido de começar a se aproximar mas foi aos 12 anos que numa conversa com o pai que o pai esclareceu qual era a diferença entre o sistema segregacionista da parte que existia e o ANC que ele foi ganhando interesse em saber mais e aos 15 anos ele decide entrar diretamente o Paulo Gamba acabou de certa forma florar né melhores aspectos históricos uma grande contextualização trazendo até aspectos que eu desconhecia e acabei aprendendo né e quanto ao meu rosto naquela altura não tinha nada a ver com com cansaço pelo contrário eu fiz tantas anotações enquanto falava acho que queria que não terminasse né então eu não estava descontente não então dando sequência o MK que é um braço militar né no caso do ANC que eu tenho como finalidade combater diretamente o apartheid embora o combate contra o apartheid ele não foi na minha perspectiva de observação feito diretamente só na África do Sul acabou de certa forma minar os outros campos de guerra né sobretudo na região austral e que cogita-se e até muitos autores vão 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 escrevendo que a batalha do Carnaval em Angola acabou de certa forma influenciando na queda direta do do apartheid em consequência né das tropas sul-africanas no caso sul-africana apoiando a UNITA que em consequência do contexto tinha viés mais de direita fruto do apoio norte-americano e também sul-africano então esse conflito que ocorreu em Angola sobretudo que do lado do empelado teve os cubanos né e os russos acabou de certa forma segundo alguns autores acabando com a parte então isso aqui dá um um barâmetro para compreender que a luta acabou sendo vou só responder aqui sim sim erros aumenta aí fora então a luta contra o apartheid acabou ganhando outras dimensões dentro daquilo que é o início da vida política africana independente né e depois nós também podemos trazer aqui os pais da linha de frente as reuniões que acabaram sendo concebidas né nesse processo a participação de Agostinho Neto para para assim mitigarem a extensão ou a continuidade do apartheid na região austral e consequentemente reverter a situação né tanto das ambas como do Zimbabue mas o que chama mesmo atenção e o que é mais importante é a posição né de Rani dentro dessa 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 luta né à medida em que não só enquanto militante como também militar acabou exercendo um papel fundamental para aquilo que depois seria a queda né total do do total não a queda do do apartheid naquele contexto né porque hoje se nós fazemos uma análise muito mais presente vamos conseguir perceber que ainda há traços do apartheid muito 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 enraizados naquilo que tem sido a vida política e social econômica da África do Sul tanto é que se nós olharmos aquilo que é o poderio econômico sul-africano ainda está na mão dos brancos né e esses brancos que tem esse poder todo é consequência daquilo que foi a dimensão do apartheid né dentro da própria África do Sul um outro aspecto também que chama atenção com relação a isso é a fraqueza do ANC nos últimos tempos se tornando parecendo até um partido um partido de figura cultural simplesmente né porque no que toca a materialização real em atual momento acaba sendo muito questionado então como diz Júlio Júlio Malema né que o ANC se tornou simplesmente um partido para lembrarmos da história né infelizmente mas nessa nessa conjuntura toda nessa conjuntura toda eu estou querendo não frisar os aspectos históricos da luta de forma direta mas eu estou tentando trazer a personalidade dele né e relacionar com o contexto atual e talvez trazer um aspecto reflexivo à medida em que a história do Hany acaba de certa forma sendo inspiradora e pode fundamentar de fato o início né de mais jovens ganhando posturas como a dele para participar né dessas lutas internas dentro dos próprios estados hoje não uma luta de forma direta com o regime segregacionista mas assim contra os nossos governos que se foram corrompendo e acabando de certa forma minar as relações sociais e econômicas com o povo então é interessante estudar Hany né para nós enquanto jovens sobretudo né porque vai acabando despertando interesse vai acabando despertando também aquilo que seria a nossa coragem né para dar continuidade eu acredito que o professor Paulo Gama acabou nessa visão panorâmica histórica trazendo os aspectos mais importantes com relação a sua luta né de lembrar que em consequência também daquilo que foi a luta de Hany ele teve que ser exilado né por conta das perseguições e foi fazendo aquilo que é uma luta de fora né uma luta de fora que é bastante também reflexivo sobretudo para nós que estamos hoje aqui no exterior e sabemos que precisamos contribuir internamente para os nossos países então é ademais caso ainda há tempo para começar é isso e vamos contribuindo né de forma progressiva obrigada 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 e a mina bom vocês perceberam a mina está no Brasil né ele estuda na Unilab e estava comentando aqui no início que aqui também estão celebrando os 48 anos da independência de Angola e nos trouxe um pouco do perfil do Chris Honey várias pessoas que chegaram aí depois já sabem né vocês perderam depois vocês assistem no YouTube que fica à disposição já cumprimentar o Lege Bagui que há tempos não colava aqui no canal ele que é do Benin mas estuda no Brasil também Isabela da Milano viva a negritude viva a Palestina viva a resistência Lúcia Góes bem-vinda querida Maria Aparecida Guiar também Liana Xavier de Porto Alegre também nos acompanhando aqui e ela dizendo que ela é dos povos tradicionais de matriz africana para quem não conhece esse conceito dos povos tradicionais de matriz africana refere-se às comunidades no Brasil que constituem o contínuo civilizatório da África espaços às vezes chamados de terreiros terreiras de roça e que preservam valores fundamentais da cultura da cosmovisão das tradições africanas no Brasil Adriano Mucuapera concordo que o ANC tem a outra postura hoje mas contudo vejo uma nova visão do povo como Moçambique e Angola que vivemos desde a independência com o mesmo partido no poder acho que tem um pouco a ver também com a crítica que a Amina fez aí no início situação difícil vivenciada nesses tempos pelos nossos irmãos nossas irmãs de Angola mas nós vamos dar continuidade veja só se vocês tiverem perguntas vocês coloquem as perguntas porque Eduardo e Amina e Paulo Gamba também estão disponíveis para dialogar com as perguntas de vocês para mim tem muita informação aqui que é nova do muito pouco que eu conheço nessas horas a gente percebe o quão pouco a gente conhece a gente conhece os personagens que a mídia corporativa ocidental projetou mas não conhecemos homens com essa importância fundamental que o Chris Hany teve no processo de luta contra o apartheid na África do Sul oportunidade importante para a gente se assenhorar e conhecer um pouco além daquilo que nos é dado a conhecer pela mídia corporativa pela grande mídia ocidental deixa ver nós temos o comentário do Adriano criticando o ANC mas também lembrando os problemas de Moçambique em Angola não temos perguntas por enquanto mas se vocês tiverem perguntas coloquem aí por favor estou te devolvendo viu Paulo eu acho que o Catrol não conseguiu chegar para poder entrar ele nós falamos com ele logo no início ele não estava em casa mas estava tentando chegar em casa vamos ver se ele entra aí Paulo por favor obrigado Silvanin e um abraço aí ao ao Catrol espero que ele consiga entrar mas na fala do Iemina algo chamou minha atenção e fez-me lembrar o manifesto comunista o manifesto do Partido Comunista de 1848 de Karl Marx quando nós falamos de figuras como o Rani nós precisamos enquadrar o seu pensamento no contexto das sociedades modernas e pós e era isso que Rani efetivamente defendia ou seja Rani era daquelas pessoas que olhava para o pós-apartheid numa forma de universalização dos direitos de liberdade e garantia dos sul-africanos e para Rani o sul-africano não se definia pela cor da pele e eu fui buscar a ideia do pensamento do pensamento de Karl Marx apesar de ser um pensador ocidental mas a sua teoria ela se nós compararmos com aquilo que é idiosincrasia da forma de viver das comunidades negras não vamos encontrar requícios porque na verdade nos estados modernos o comunismo primitivo nunca existiu porque se nós olharmos para o conceito de comunismo primitivo que Karl Marx dizia que teria surgido nas sociedades pré-históricas antes da formação do estado e das classes e isso foi reforçado por exemplo por Federico Inglis quando no seu livro Origem da Família da Propriedade Privada e do Estado ele retoma um assunto quando utiliza a metodologia materialista desde o início da civilização compreenderemos que no comunismo primitivo o trabalho era feito para suprir as necessidades imediatas do grupo referimos a sociedade ou seja não havia preocupação sobre acúmulo de riquezas de sobra ou seja a terra pertencia a todos e não existia escravidão e quando nós falamos da escravidão da escravatura precisamos compreender que a ideia de ter propriedade e vender esta é uma ideia capitalista então não tem como desassociar o capitalismo da escravatura porque o modo de produção primitivo Silvani foi desenvolvido no período paleolítico quando o homem ainda não produzia o seu próprio alimento ou seja mas eles caçavam pescavam colhiam e dividiam os alimentos na comunidade não havia este meu este do outro depois esse modo de produção não incluía a opressão de classes pobres pelas classes mais poderosas ou seja não existia divisão de classe nesse contexto de sociedade a própria transição aos modos de produção baseado na divisão de classe surgiu com a entrada do 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 modernos mas para trazer aqui a ideia do pensamento político de Cris Rani é algo que ia acontecer com Cris Rani ou seja o Cris Rani estava para ser padre né mas pela graça de Deus não se tornou padre né ou seja é ele desistiu da escola católica foi lá onde ele teve contato com a língua latina e por isso é que ele depois especializou em latim através da de uma faculdade que o Iemina está a fazer uma faculdade das humanidades onde eu passei também o ativismo político contra o partido de Rani já disse na minha primeira abordagem que começou ele tinha apenas 15 anos foi em 1957 quando ele entra para a liga juvenil do ANC e ele então foi influenciado pelo seu pai e um seu tio que também aparece na história como figuras proeminentes do ANC que é o Milton Rani e bem como Govan Beck que era o pai do antigo presidente da república sul-africana Tabum Beck que chegou a ser secretário do Uncote Oiciso ou seja ele foi o responsável principal que colocou ideologias sobre marxismo e leninismo ao jovem Rani portanto ele tinha apenas 15 anos na altura em 1958 creio ele formou-se pelo instituto do Elowad e continuou seus estudos de graduação na universidade de Forte Harar depois ele saiu daí foi para a universidade de Rhodes e depois graduou-se em inglês e latim quando o ANC foi banido em 1960 foi exatamente ali onde Han se une adere o braço armado no Cote Oiciso e rapidamente cresceu na hierarquia portanto ele tornou-se já quando entrou três meses depois ele tornou-se chefe de uma companhia uma companhia é um grupo de militares formados por 60 a 100 homens e depois um ano depois ele tornou-se comandante de um batalhão ou seja é só para ver o pensamento estratégico de Chris Han e as ideias que ele apresentava dentro do ANCOT Oiciso que colocavam o estado sul-africano de rastros porque eles faziam faziam serviço interno de contra-inteligência porque o primeiro método de atuação do ANCOT Oiciso era a sabotagem e a sabotagem que era um crime condenado com pena de morte por fuzilamento na África do Sul supunha colocar inativo aqueles ativos que a África do Sul tinha para a sustentação para o funcionamento da indústria por exemplo as barragens as centrais hidroelétricas os parlamentos os meios os meios de ligação telefônica ou seja ele conseguia com os freedom fighters ter algum sucesso nessas nessas incursões foi assim que ele foi pela primeira vez pego e foi preso pela polícia porque ele violou uma lei que existia naquela altura que é a lei que proibia o ativismo pro comunista porque ele sempre assumiu-se como comunista depois de ele ter sido liberado por fiança que foi paga por Jois Lov ele fugiu então para ir participar numa conferência em Lobati que foi organizado pelo ANC e quando ele voltou para a África do Sul a tentar entrar pela fronteira foi preso outra vez e condenado a 18 meses de prisão portanto durante esse período que ele ficou preso quando ele sai ele foge para a Zâmbia e na Zâmbia ele encontra o comandante Oliver Tambo que era o comandante supremo uma espécie de comandante em chefe das forças das forças do encontro do inciso da força militar e ele ficou muito 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 próximo do Oliver Tambo e lembro-me quando houve aquelas incursões na Rodésia do Sul com os ativistas da União do Povo do Zimbábue e a Zâmbia ele também participou porque a Rodésia do Sul era uma extensão do regime do apartheid que vinha até a Namíbia que é um país que faz fronteira com a província mais a sul da Angola no Cunene onde uma das ideias de pique-bota que supunha a construção de uma autoestrada que saia do Cabo ao Cairo passava exatamente por Cunene rasgar a Angola toda e para o Congo o centro da África até o Cairo depois mais tarde o o o Rani foi foi preso no Botsuana lembra-se que naquela altura Botsuana já era um estado independente não tinha necessariamente não era inimigo da África do Sul porque já era um estado independente mas tinha relações diplomáticas com a África do Sul precisamos aqui compreender que a independência do Botsuana ao contrário da Angola e demais países da região austral ela não foi adquirida por via da guerra tanto foi inicialmente até o Botsuana se tinha tornado um protetorado britânico porque o rei encarna inclusive a primeira a primeira a primeira dama suanesa era uma cidadã inglesa e esta condenação de seis anos de prisão foi uma luta diplomática entre o Botsuana e a África do Sul porque a África do Sul pedia que Chris Hane fosse expatriado não é? extraditado para 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 a África do Sul e a Botsuana foi resistindo resistindo e dois anos depois ele libertou o Chris Hane e o Chris Hane fugiu fugiu para para a Zâmbia quando ele chega na Zâmbia ele sentiu-se muito 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 amargurado porque a liderança do ANC não interferiu com o governo suanês para 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 libertá-lo então como ele já gozava de alguma credibilidade de confiança ao nível de um contra o inciso ele convocou uma conferência para que todos os membros do ANC no exílio reunissem para novas estratégias e essa conferência acabou acontecendo em Rabá numa cidade no Marroco e a partir daquele momento Cris Hane conseguiu transportar ou seja desfazer muito aquela ideia do subúquo que panafricanizava do ponto de vista da pigmentação a estrutura do 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 ANC ou seja Cris Hane dizia que é uma questão de tempo que o ANC vai ser poder vai ser poder na África do Sul portanto esta é uma ideia que às vezes passa-se a ideia de que apenas Nelson Mandela pensou isso mas Cris Hane na conferência de 69 ele presidiu essa conferência e afirmou que um movimento com aspiração de poder não pode ser um movimento xenófobo portanto como existem vários outros movimentos que apoiam o ANC na sua luta era normal que pudesse haver partilha de liderança com a entrada de outras pessoas de outras raças dentro do movimento desde que eles tenham como objetivo o fim do apartheid e o desenvolvimento da África do Sul então foi 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 assim que nessa conferência é verificou-se que quer os brancos mestiços índios e os pardos portanto podiam entrar no ANC e podiam também exercer funções de renome e só para termos uma ideia o presidente do Partido Comunista Sul-Africano até o momento em que o Chris Hahn torna-se o presidente já no pois apartheid ou secretário-geral era exatamente Joe Slovo Joe Slovo era um cidadão branco que dedicou toda a sua vida ao fim do apartheid não é então para Chris Hahn não fazia sentido que pudessem negar ajudas que viessem de pessoas de outras raças que não concordavam com o sistema independentemente delas serem privilegiadas então quando Hahn regressa para a África do Sul em 1973 ele acabou por estabelecer e reorganizar as estruturas internas do ANC aí na província do Cabo Ocidental e nessa altura ele foi nomeado como vice-comandante de um contra-oiciso então mesmo naquela posição de liderança Hahn nunca se fez valer pelas suas posições de liderança ou seja ele sempre esteve na linha de frente como combatente e só para termos uma ideia a nível da região austral por exemplo ele combateu aqui em Angola junto do governo angolano na batalha de Malange isso aconteceu em 86 ele combateu do lado do governo angolano contra a UNITA que resultou a UNITA na altura quando era um grupo beligerante um grupo rebelde resultou na expulsão da UNITA da cidade de Malange naquela altura a UNITA tinha suporte do regime do apartheid via Estados Unidos e para Hahn todo o movimento ou coligação que tivesse ligação com Pretoria era um movimento inimigo então Hahn saiu de Pretoria veio para Angola e combateu ao lado do regime ao lado do MPLA ao lado das fábulas que as forças armadas de libertação da Angola que é o braço armado do MPLA contra a UNITA dois anos depois em 87 Chris Hahn tornou-se o comandante e quando ele se tornou comandante ele intensificou a luta contra as ações de sabotagem e conseguiu criar mais novos campos de treinamento para recrutar soldados que quisessem lutar contra a África do Sul racista foram criados campos militares na Tanzânia em Moçambique e também em Angola portanto ao longo da década de 80 ficou evidente que os espiões dos serviços secretos do governo sul-africano acabaram se infiltrando no ANC e no seu braço armado e Rani obteve meia culpa porque afinal de contas a decisão de entrar em pessoas de outras raças no movimento foi dele em Rabá então para mostrar a autoridade Rani foi implacável e todos os acusados foram executados porque no contexto da guerrilha funciona exatamente assim não é? e na época ele não era precisamente um seguidor do compromisso das negociações com as africanas porque ele foi considerado como campeão da insurreição geral contra o governo racista então ele era visto como um alvo um alvo a bater foi assim que quando em 1986 segundo se diz Peter Bota cansado com as baixas que os que os sul-africanos foram tendo quer ao nível da guerra que se desencadeou em Angola através da batalha do Cuito-Canaval quer as sabotagens que sofriam na Rodésia e em todas as cidades da África do Sul ele inicia uma conversação uma negociação com Nelson Mandela que ainda estava detido e manda também alguns empresários a Zâmbia para conversar com o Oliver Tambo que era o presidente do ANC no exílio e o Oliver Tambo pediu que Cris Hane fizesse fizesse parte dessa reunião e segundo se diz Cris Hane apresentou a carta da liberdade a esses empresários dizendo que esta era a intenção do cotuicizo do ANC quando efetivamente for governo mas o que acontece é que naquela altura em que esses empresários foram a Zâmbia em 86 já haviam também conversações com Nelson Mandela porque já não estava em Robin Aslan já tinha sido transferido para uma outra cadeia com mais uma cadeia mais domiciliar já podia efetivamente tomar café e ter um mordome no fim já na década de 90 o estado sul-africano levanta a proibição do ANC Nelson Mandela acabou sendo liberto e assumiu já por fora a subscrição das negociações que foram sendo feitas desde que ele estava lá dentro e quando o pessoal regressa para a África do Sul o Joeslovo o Oliver Tambo o próprio Chris Hahn e toda a estrutura do cotuicizo foi uma surpresa ou seja já estava tudo conversado e que alguns acordos também já tinham sido assinados e Nelson Mandela o fez mesmo não sendo o presidente do ANC uma vez que a estrutura toda do ANC com a exceção do secretário-geral que era o Walter Cisulo que estava em Robin Aslan que por lógica de precedência seria a pessoa a assinar os documentos uma vez que o presidente estava no asilo no exilo o comandante também estava no exilo o secretário-geral que estava preso com Nelson com Nelson Mandela o senhor Walter Cisulo mas também não foi tido nem achado aí Chris Hahn entende que no contexto depois da parteide já não fazia sentido um cotuicizo existir então ele propõe a Nelson Mandela e ao governo racista sul-africano a necessidade de incorporar os combatentes da liberdade os combatentes de um cotuicizo no exército unificado sul-africano que viria a chamar-se Sandef só está africano de fast force e em função das especialidades que foram aprendendo ao nível das guerrilhas foram enquadrados nos ramos do exército sul-africano uns foram para a marinha outros para para o exército outros para a força aérea e outros foram enquadrados nos órgãos paramilitares como órgãos de polícia órgãos de inteligência órgão de serviço penitenciário portanto aqueles órgãos todos que estão aí em volta do sistema do sistema de segurança e fez-se um estudo na altura e a Ana Ankleme também fala isso em Doutrina do Choque de que depois a partir da figura mais com o índice de popularidade enorme depois de Nelson Mandela era de fato o Chris Hanna ou seja Mandela já estava já era mais velho e ia fazer apenas um mandato e claramente o seu substituto seria Chris Hanna né Chris Hanna infelizmente no dia 10 de abril de 1993 ele estava no lado de fora da sua casa aí arredores da cidade de Boxburg e um indivíduo chamado Janus Walus ele é membro do Partido Conservador da África do Sul veio com uma arma e disparou ela deixou do seu carro ao pé da sua filha disparou tiros ao Chris Hanna que portanto acabou morrendo à porta da sua casa sem tempo para levá-lo a um hospital depois da morte de Chris Hanna desenvolveu-se aí uma revolta enorme inclusive lembro-me de episódios de dois cidadãos de raça branca que foram queimados vivos né no âmbito dessa revolta e como havia aquela discussão o presidente do ANC era o Oliver Tambo que tinha apanhado um acidente vascular cerebral segundo se diz e isso é muito falado pelo o falecido embaixador angolano Luiz Neto Kambatta que dizia que uma das causas que levou o AVC de Oliver Tambo foi exatamente essa traição de Mandela né a ele e que Nelson Mandela estava no mesmo espaço que o Oliver Tambo e estavam a aproximar-se as eleições multipartidárias e Nelson Mandela utiliza essa a morte de Chris Hanna como uma espécie pronto ele lamentou mas foi também um trampolim para ele porque ele faz um discurso de estadista que acaba acautelando uma possível guerra civil instaurada na África do Sul e esse discurso de Nelson Mandela fez com que as estruturas sociopolíticas na África do Sul olhassem para Nelson Mandela como um líder de fato porque aquelas palavras dele conseguiram amenizar a calma e tranquilizar efetivamente também os brancos que estavam com receio da maioria negra e foi exatamente o que aconteceu foi o que aconteceu mas o indivíduo que matou o Han foi condenado à prisão perpétua e em 2002 2022 há um juiz maluco que entendeu soltá-lo não é? a questão que eu gostava de colocar aqui é a seguinte antes de terminar a minha fala se por um lado regimes como o nazismo que mataram milhares de judeus e com o fim da segunda guerra mundial criou-se o primeiro tribunal penal internacional que é o tribunal de Nuremberg que responsabilizou criminalmente essas pessoas não é? e foram executados por que será que nós os africanos tínhamos que perdoar os perpetradores do apartheid? qual é a intenção por detrás das estruturas siderais das Nações Unidas que inclusive agraciou Nelson Mandela com o Nobel da Paz contra onde ele partilhou esse prêmio Nobel da Paz com um racista o Friedrich de Klerk o substituto de Peter Botta que deu continuidade às políticas do apartheid que acabaram executando vários negros que lutavam para a liberdade do seu povo como é que um indivíduo desse reúne requisitos para ganhar o Nobel da Paz será que será que é tão mal nós nós os negros sermos xenófilos é mal isso? será que temos o perdão tem que necessariamente perdão significa esquecer perdão para mim não é esquecer perdão é mesmo perdoar então eu já mesmo para terminar se Ivan gostava de dizer que Crise Hane ele liderou por exemplo não é? é daqueles líderes que não passaram apenas pelo mundo ele deixou um legado e esse legado deve ser seguido por todos para que se consiga encontrar o equilíbrio de facto sem necessariamente esquecer aqueles que nos fizeram mal e responsabilizá-los de forma direta muito obrigado uma boa pergunta espera-se de nós sempre que esqueçamos e só de nós só de nós na verdade espera-se isso veja só deixa eu cumprimentar a nossa irmã Rejane Stuttbeck que nos acompanha da Alemanha chegou aí contribuindo também para a sustentabilidade do canal muito obrigada espero que você esteja bem minha querida o Paulo Mancini dizendo o programa como sempre é muito bom o poeta o Bina Equiboco perguntando o Chris Hane pelo exposto tem a estatua de Patrícia Lumumba Milper Cabral Malco X Marta Luterquini dentre outros sabe-se há projeto de biografia literária e cinebiografia sobre ele Marino Eli chegando aí também muito obrigada querida depois você assiste vai estar aí à disposição na verdade antes de passar para você Eduardo e Amina a gente tem essa pergunta do Obirton quer dizer ele percebe a grandeza do Chris Hane e pergunta se tem algum projeto de biografia literária ou cinebiografia sobre ele não sei se você talvez até já tenha alguma coisa escrita mas tem mais gente tem sim Silvani é um livro é um livro de Chris Hane escrito por o Rogue McCallum por acaso tem disponível no Amazon o título é The Short Smart Story of Africa Chris Hane tem disponível tem também um documentário que eu depois vou partilhar consigo há um outro livro do do livro do acho que sim o autor mas ele fala identifica quatro ativistas o título é African Activists in the 20th Century os ativistas africanos no século XX ele fala de Chris Hane fala de Wangari Matai também já foi Nobel da Paz aquela queniana que acabou por construir ou seja plantar mais de 100 mil árvores ao nível do Quênia fala de Pama Pelle e de Saro Nawi são os quatro ativistas que ele lê há um conteúdo sobre Chris Hane que é de recomendação mesmo de leitura só para emendar aqui a Sônia Maciel perguntando e tem outra pessoa aqui perguntando também nós temos em português livros filmes sobre o assunto sobre Chris Hane sobre esse esse momento histórico que você está trazendo você tem conhecimento de algum que possa citar você citou dois em inglês nós temos alguma coisa em português tem em português tem em português tem sim vamos só no Amazon lá tem livros em português sobre Chris Hane é só colocar em Chris Hane no Amazon vem vários títulos sobre ele está certo e Amina por favor estou te devolvendo nós estamos aqui já fazendo nossa rodada de encerramento por favor fique à vontade ah sim nós temos uma pergunta do Adriano Marco Apera fugindo um pouquinho do tema ele quer saber de vocês como é que vocês olham a situação atual de Angola e Moçambique de volta de volta antes mesmo que eu vou para para a pergunta no início da explanação antes do professor Paulo Gama entrar para comentar a Hane falava sobre se ter pouca eu acho eu não estou em erro se ter pouca produção a respeito do Hane Silmane no caso estava a respeito disso e isso me fez lembrar que o mesmo Hane enquanto jovem estudante protestava contra a lei de educação Bande ou seja naquele contexto com a parte de supremacista a educação sul-africana do ponto de vista formal era muito desenvolvida alienação e submissão dos indivíduos sobretudo dos jovens negros a se manter no sistema mas como base para a sustentabilidade ou alavancar da boa vida daquilo que seria então a perfeição da parte ou seja eu estou dizendo que existia um sistema educacional que limitava os negros e favorecia os brancos nessa cena fazia com que os negros acabariam de certa forma terminar os estudos para fundamentar sendo mão de obra maior parte aquilo que seria a indústria sul-africana enquanto a elite branca viveria desse benefício então nessa cena já remontadas há tempos houve a necessidade de se criar protestos com relação a uma orientação educacional não tão representativa tanto é que Rani Keraxosa acabou tendo também muita noção com relação a questão afrocentrada sobretudo questões étnicas de cultura sul-africana através da passagem educativa do pai então não foi a escola um lugar para que ele se construísse do ponto de vista intelectual ou do ponto de vista acadêmico e ter aquele todo acaboso que permitia dar quantidade da luta então eu queria ligar isso com aquilo que você disse no princípio sobre a necessidade de nós termos uma educação que projeta referências como ele por exemplo quando eu postei no meu story hoje do whatsapp as pessoas questionavam quem era ele e eram pessoas com doutorados alguns uns fazendo mestrado outros meus colegas ligaram a educação então você vê a necessidade da incorporação de referências como essa no sistema de ensino sobretudo para matérias de história quando a história da África do Sul se limita simplesmente a Nelson Mandela com relação a luta contra o partido então é ainda mais desconfiável a postura de Nelson Mandela no final sobretudo da luta quando você consegue notar os ventos de projeção toda direcionada a ela no sistema educacional angolano de base quando se fala sobretudo de apartheid fala-se de um sistema segregacionista mas que quando se associava à ANC associa-se diretamente com Mandela então você vê uma série de referências ao redor da ANC uma série de referências ao redor da luta a serem esquecidos pessoas que manteram lutas de verdade então é interessante talvez esse aspecto e nos leva a reflexão com relação à postura de Mandela outro aspecto que o Adriano questiona com relação como é que nós olhamos a situação de Angola e Moçambique é Angola né talvez eu fale com mais propriedade à medida em que é um lugar que eu vivi dois anos da minha vida e estou quase um ano e meio fora de lá mas ainda assim tenho maior acesso às informações que é pelos portais de notícia alternativos como os de mídia pública né então que me dá essa possibilidade de saber mais ou menos como está funcionando as coisas claro como um cidadão angolano ando insatisfeito né à medida em que as pessoas vão clamando pelas subidas atuantes excessivas dos preços ao ponto de não terem contato consista básica e o número de pessoas passando fome vai crescendo então isso não me agrada né não me agrada sobretudo quando eu sou um cidadão angolano de família de renda baixa com uma extensão familiar nessa linha então não só enquanto alguém de família baixa mas também como angolano mesmo que tem uma visão coletiva e procura de certa forma que as coisas melhor então será para dar uma nota seria negativa né não está conforme aquilo que esperávamos sobretudo hoje 11 de novembro né que era também um dia de reflexão com relação a Moçambique aconteceu agora as eleições autárquicas em que nós vimos um número evidenciado pela comissão eleitoral dos resultados a contrariar o número dos próprios votantes ou seja os próprios votantes aderiam à marcha da Renamo que os membros intitulam eles como vencedor e dizem ser terem votado né pode carecer de dados mas a dimensão das marchas e o agregante populacional aí né que estende-se a uma uma ideia de votante dá-nos mais ou menos a perceção de perceber que houve fraudes né então isso denuncia de certa forma o sistema eleitoral e mais uma vez faz-nos pensar o qual a nossa democracia ainda é frágil e que os partidos políticos né que se tornaram um partido do Estado se tornaram supremacista e vão buscando mecanismo para sua manutenção quando puder então enquanto africano vivendo Moçambique como um país irmão sempre que tem boas relações com os estudantes moçambicanos aqui na Unilado claro que é também negativo essa ação à medida em que a vontade popular né que é a vontade do povo acaba não ganhando expressão nas zonas né então é é bastante é bastante crítica a situação né é bastante crítica a situação quando nós temos um MPLA e uma FRELIM que estão no poder de 1935 né e que ideologicamente tinham vias de esquerda e hoje se perpetuam eu não sei se são de direita se são esquerda centro se são sabe é uma confusão que você não consegue perceber na verdade o que está acontecendo né violando assim os direitos sociais a todo tempo a todo custo né e fazendo a população vivendo o caos nos últimos anos né então para esses países tal como eu digo e reitero uma nota negativa pela postura governamential né governamentista sobretudo então nessa senda a gente vai voltando né a Rane eu confesso que o primeiro contato que eu tive com ele foi por um através de um amigo sim um amigo que me falou e eu fui fazendo uma pequena busca mas não foi assim tão tão exaustiva quando o professor Paulo Gamba depois contactou me disse que se eu queria tempo isso fez-me com que eu procurasse ainda mais à medida que fui lendo sobre fui me apaixonando né seja a postura do indivíduo a idade prematura sem não ser do maior de idade a idade prematura em que ele firma o início da sua luta 15 anos de idade e o processo da sua luta aí mas ainda assim infelizmente a morte covarde como assim associada né por aquele cidadão que era pró era era pró né a partir da extrema direita então nessa senda o professor Paulo Gamba falou sobre a lei contra o ativismo pró-comunista né que acabou de certa forma influenciar diretamente na prisão do Rani que mais uma vez nos traz a possibilidade de refletir quando o sistema vai criando todos os mecanismos estruturais para evitar uma possibilidade de termos um contra mas ainda assim as pessoas vão buscando forças frutos daquilo que é a compreensão ideológica para lutar então essa ação né de ir contra uma lei injusta né acaba também sendo reflexiva à medida em que no nosso contexto sobretudo Angola e Moçambique os estados têm volta e meia constituindo normas né que os favorecem em consequência daquilo que é as suas pretensões para atingirem o poder né temos agora um caso muito abaixo que as leis sobre ultra com relação à pessoa do senhor presidente da república que vai de certa forma demonstrar uma certa super macia e excesso de poder e influência direto naquilo que serão os órgãos independentes então essa lógica ela é funcionável e sustentável num contexto atuante né num contexto atuante um outro aspecto talvez que também poderia ser trazido aqui eu estou fugindo um bocadinho porque professor Paulo a tua questão acabei esquecendo não apontei aqui só fez uma questão a Silvaninha apontou não na verdade a gente não teve exatamente perguntas as pessoas pediram sugestões não era a reflexão uma pergunta na verdade a pergunta é retórica eu deixo no ar retórica né sim é uma pergunta retórica mas também pode dar o seu contributo eu deixo no ar a questão relacionada com com a xenofilia ou seja esta nossa característica de de tratar bem outro sem sem ver a sua cor de pele a sua origem a sua né é fazer um paralelismo entre o fim do nazismo e o fim do apartheid a consequência dos perpetradores do nazismo e a consequência dos perpetradores do apartheid será que as vidas negras não importam para que essas pessoas sejam responsabilizadas criminalmente entretanto as vidas brancas judaicas e aliás desculpa aqui fazer um parênteses isto é o que se diz não é mas nós precisamos compreender que a política da arianização da sociedade alemã era também contra os não arianos ou seja incluíam negros ciganos e homossexuais que eram mortos de forma discriminadas entretanto quando se fala das vítimas do holocausto fala-se apenas dos judeus mas não foram apenas os judeus foram também os negros foram também os ciganos foram também os homossexuais foram também os deficientes físicos ou seja aqui um conjunto de vítimas que há uma uma ideia de seletividade racial e passa-se a ideia de que apenas um grupo sofreu não é então isto é que eu gostava de levar à reflexão a reflexão a ação retórica é muito reflexiva na verdade eu acho que no processo da minha fala anterior eu falei sobre como é questionável a figura heroica de Nelson Mandela nesse processo todo não desmerecendo o processo ou não desmerecendo os seus feitos na luta mas o seu posicionamento com relação àqueles que fizeram parte da luta com ele é ainda assim muito questionável tanto que eu disse que se nós observarmos no ensino de base angolano quando estudas apartheid você vai estudando apartheid e vai conhecer duas coisas segregação e a figura de Mandela mas no processo de história do apartheid da luta contra o apartheid você consegue perceber que a parte de Mandela existiam pessoas influentes também que tiveram contribuições incríveis e que caso constassem naqueles materiais de estudo talvez no processo de leitura e aprendizado proporcionaria uma consciência cívica aos estudantes não semelhante aos de agora parece que há uma há uma há uma há uma tendência de atropelar ou silenciar ou acabar com as influências dos outros e simplesmente perpetuar aquilo que foi a postura de Mandela e perdão e isso talvez acaba estar ligado com essa reflexão essa 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 pergunta reflexiva que o professor Paulo Gamba faz né porque a forma como terminou o apartheid ela foi interessante ao devolver o poder político né ao ONC fazendo com que só as negras sobretudo descendentes natos da África do Sul tivessem a possibilidade de ascender o poder mas só que na conjuntura atual desde aquele período o poder ser um aspecto econômico não tem sustentabilidade né do ponto de vista de materialização daquilo que são os interesses do Estado o apartheid acabou fazendo com que independentemente do ANC atingir o poder permitir com que pessoas negras pudessem também atingir o poder do ponto de vista político né do ponto de vista político mas essa ação não acabou evitando a atual estrutura social sul-africana que faz com que ainda os negros independentes do do apartheid daquele sistema rígido acabam se tornando dependentes desses brancos dentro da mesma sociedade isso através das estruturas econômicas que essas pessoas brancas que acabaram sendo ricas em consequência do apartheid do apartheid do apartheid da africana do sul continuassem a ter o maior domínio daquilo que é daquilo que é a sociedade fazendo com que os negros sul-africanos se tornassem simplesmente base para a sustentabilidade da riqueza desses brancos então você consegue perceber que isso também dá-se em consequência daquilo que foram as resoluções para a transição e a queda do apartheid a forma como os sul-africanos absorveram os brancos os brancos sul-africanos tecnicamente podemos chamar e fazendo com que esses mesmo brancos ainda continuassem a gozar daquilo que eram os benefícios do apartheid o que não deveria ser no meu ponto de vista e se tu olhares para o contexto do apartheid nazista você consegue perceber que o fim do nazismo fez com que aqueles que eram considerados arianos né e os nazistas aqueles que eram de extrema direita acabaram sendo combatidos com o fim do nazismo né e permitindo com que aquelas outras classes sociais que existiam que existiam na alemanha que não tivessem com exceção dos negros né dos ciganos nos fala muito mas tivessem acesso e conseguiram e conseguiram perceber que o reparo houve a necessidade de existir um reparo histórico em que eles foram se encontrando diferente por exemplo da África do Sul né que não se vê um reparo histórico porque o apartheid termina e os brancos que se enriqueceram com a apartheid continuam sendo a classe econômica sul-africana né e nesse processo todo o Mandela vem com um discurso de solidariedade de imandade né que tem a mente aos mesmos viés de Martin Luther King sobre a visão do branco e negro andando de mãos dadas e como se fosse que o que ocorreu durante anos e anos e anos não acabaria de certa forma influenciar ou até hoje a vida desses negros sul-africanos tal como diz Julio Malema né então professor é interessante a questão né e talvez nos traja essa essa reflexão de perceber que talvez tenhamos até então síndrome de Estocolmo ou um reparo histórico quando se trata de negros não importa né um reparo histórico quando se trata de negros não importa porque até os próprios judeus que foram holocaustados né mortos pelos próprios nazistas receberam um reparo histórico né a construção de Israel depois da segunda guerra mundial lá né na região que eles estão hoje né a levada dos judeus para lá é consequência de um reparo histórico arquitetado entre os os ingleses e os americanos independentemente de existir interesses geopolíticos para se terem controle daquela região mas essa ação se fundamenta no reparo histórico então você vê como é que os judeus acabaram ganhando maior atenção nesse caso e há um esquecimento dos negros tanto nessa comparação na visão juda desculpa na visão de luta contra o racismo como na visão de luta contra o apartheid né só para terminar na África do Sul houve a comissão da verdade e ficou-se pelo perdão né ficou-se pelo perdão né e eu vi há instantes não há instantes já há tempos desculpa que até o governo namibiano recentemente havia abrindo o processo para que se para que os alemãos acabassem sendo indemnizados em conselho sendo culpados e posterior indemnização à Namíbia pelo processo de atropelhamento né e até matanças de muitos namibianos em consequência daquele contexto também né que depois foi se alavancar com o o o o o o aparte só um aspecto também interessante que o nazismo o aparte tem uma relação tem uma relação então não se pode muito às vezes falar do aparte sinceramente relacionar com o nazismo e nota-se também pela direção biológica que os dois eram da extrema direita né então só para terminar aqui alguém questiona sobre de que maneira a religiosidade da matriz africana encontrou encontrou ou não com o marxismo de Marx e Hegel né questionou isso né eu nem coloquei essa questão porque eu achei que é uma 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 discussão tão específica que eu não sabia se cabia aqui mas pode ficar à vontade mas eu só queria eu queria dizer alguma coisa né eu ainda acredito que olhando para aquilo que é a construção das sociedades africanas numa base comunitária né porque quais são as sociedades africanas se não todas têm essa base de comunidade isso acabou influenciando né essa visão de comunidade que se foi que se foi fundamentada também por ou seja que foi também muitas vezes citada por o Max numa perspectiva para terminar com as assimetrias e a extensão do capitalismo né então eu vejo mais né vejo mais uma absorção de uma realidade africana para um discurso teórico do que uma característica do que né um povo acabando de certa forma olhando para um discurso teórico e se justificar sua fundamentação eu não sei se acabei chegando na questão mas na minha visão eu acho que o a religiosidade de matriz africana as tradições de matriz africana elas se fundamentam em princípios fundamentais africanos muito anteriores ao marxismo eu não creio que o marxismo tenha influência sobre o a forma de ser viver dessas tradições de matriz africana são anteriores ao marxismo não são fundamentadas pelo marxismo são inclusive muito mais profundas na minha opinião do que o próprio marxismo eu não coloquei porque eu achei que no mais tudo bem eu vou passar sim ah não eu queria apenas dar aqui uma opinião sobre uma chega dada aí pelo Iemina nós precisamos compreender que na política não há coincidências ou seja não pode haver coincidência da mesma forma que eu acho que eu já falei aqui neste canal que para mim não foi coincidência que o barco a navegação portuguesa parasse exatamente na foz do rio Congo porque os barcos eram movidos a vento e não a motor isto não foi uma coincidência é porque ali na foz do rio Congo é onde estava a sede do reino do Congo não é? e era necessário que se começasse a partir daí o processo de implementação da colonização se nós olharmos para para a implementação a partir da África do Sul começou há muito tempo com o C.C. Rhodes mas apenas em 1948 depois das eleições quando quando vence o partido de extrema direita na África do Sul liderado por Daniel Françoise Malin em 1948 que até só para aqui os nossos afronautas o Françoise Malin era um pastor protestante foi ele que quando se tornou chefe do governo materializou o que já existia ele criou leis que segregavam ou seja tornou o aparteiro como um elemento legal constava da Constituição Sul-Africana o aparteiro como uma política de Estado e as leis ordinárias todas faziam referência ao princípio da supremacia da Constituição faziam referência à Constituição Ora 1948 depois Segunda Guerra Mundial o que é que acontece quando o Terceiro Reis o regime nazista estava em decadência e quando Hitler apercebeu-se que de facto o Exército Vermelho estava às portas de Berlim ele cometeu suicídio ele e Eva Braun e o seu cachorro muito comovente isso cometeram um suicídio e naquela altura muitos dirigentes do nazismo começaram a fugir uns foram para a América do Sul por exemplo José Fimenguele foi para o Brasil o Almof foi para a Argentina e muitos foram para a África do Sul estes que foram para a África do Sul influenciaram de que maneira a adaptação do regime do apartheid com as mesmas práticas que o nazismo mudando a pena de nome então precisamos compreender que na política não existem coincidências e quando nós fazemos essas abordagens históricas analisamos todos os pontos para chegarmos a uma conclusão porque aqueles 11 que foram executados no tribunal de Nuremberg de longe que constituíam 1% de toda a estrutura nazista que perpetrou este regime macabro na Alemanha sim muito bem nós estamos nos encaminhando para encerrar nosso diálogo de hoje o Leger Bagui concordando com a fala do Yamina e dizendo que bem na época do seu poder político parece estar com os negros o poder econômico fica com os brancos o que a gente teve então foi basicamente o fim do estatuto jurídico do apartheid sem que na prática ele tenha sido realmente eliminado vai se sofisticando acho que vai para um modelo muito parecido com o do racismo no Brasil vai se sofisticando não precisa mais de lei e aí o mundo aqueles que no mundo condenavam a África do Sul baixam sua sua guarda e a situação da população negra permanece a mesma em alguns casos até piora muito bem eu muitíssimo obrigada olha só segunda-feira gente nós vamos fazer uma transmissão eu estou convocando vocês Matilde Ribeiro nossa ex-ministra e o Ramatir Jacino vão conversar sobre a necessidade de um pacto social pela vida da juventude negra no Brasil coloca aí Silvano desculpa sim desculpa só para lembrar que no caso a a senhora que vai ser convidada aqui ela me orienta eu faço só parte do grupo dela da mania da extensão assim Matilde ela isso na Unilab perfeito ela vai estar aqui segunda-feira então deixa eu dizer a vocês que está ocorrendo ontem hoje em Belo Horizonte um seminário reparações um caminho para a democracia no Brasil organizado pela dona Diva e no sábado que vem ela vem aqui Paulo Gamba também para falar sobre essa questão das reparações estava ao vivo ainda agora há pouco na página da Mano Tânia de Carvalho estou compartilhando com vocês aí quem tiver disponível sai daqui dá um pulinho lá para acompanhar o diálogo que está ocorrendo lá sobre reparações um caminho para a democracia no Brasil estou compartilhando aí com vocês o link no mais Paulo muito obrigada Eduardo e Amina muito obrigado o Catrol o Gila não conseguiu entrar mas qualquer dia desse ele vai estar aqui com a gente de novo nos nossos diálogos Afronautas a cada uma a cada uma de vocês muitíssimo obrigada cuidem-se muito bem e nós como eu sempre digo autocuidado e cuidado mútuo são as ferramentas que nos trouxeram até aqui pratiquemos porque os tempos são difíceis e eu aguardo vocês na segunda-feira às 19h30 muito obrigada e até lá